Na Lepostiche você compra agora, paga um pouquinho no Natal e termina de pagar. Vamos ao Carnaval! Bolsa em couro R$ 49,90. Três cintos femininos, só R$ 9,90. Cinto masculino, apenas R$ 9,90. Pasta executiva, R$ 59,90. Natal Lepostiche, a diferença está no bom gosto e na forma de pagamento. Um pouquinho no Natal e termina no Carnaval.